Oi meninas, tudo bem? Eu sou Demetrio Araújo, maquiador convidado da Paiô e hoje nós vamos fazer um look simples, rápido, que vocês vão arrasar. É o nosso delineado black and white, ok? Vamos para o passo a passo. A pele dela já foi preparada com o nosso primer, a nossa nova base mate, o nosso novo corretivo líquido de alta cobertura com padrão internacional, também com efeito mate, o nosso pó translúcido e também o nosso blush malva. Agora nós vamos para a parte dos olhos. Eu vou começar com a sombra Caputino do quarteto Marsala. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel dela. Então vou começar aplicando desta forma em toda a pálpebra móvel. Eu tiro o excesso da sombra do pincel e eu vou esfumar essa parte acima do côncavo muito suavemente, sem chegar nessa parte abaixo das sobrancelhas. Então eu vou esfumar muito suavemente. Quando eu esfumo, eu já faço um degradê de cores. Eu não vou querer nada muito marcado. Com a sombra Champagne do mesmo quarteto Marsala, eu vou aplicar abaixo das sobrancelhas. Posso aplicar também no canto interno dos olhos. Como a nossa modelo tem o olhar no canto interno levemente mais fundo, eu posso aplicar bastante sombra iluminadora nessa área para ressaltar um pouco esse olhar. Na parte inferior dos olhos, eu vou usar o lápis para olhos na cor marrom. Então eu vou passar no canto externo, na linha d'água, esfumando suavemente na raiz dos cílios. Caso você queira um olhar mais marcante, você pode passar o lápis em toda a parte inferior dos olhos, na raiz dos cílios, na linha d'água. Como nós queremos algo um pouco mais suave, nós vamos enfatizar somente nesse canto externo. Eu vou passar agora o delineador na cor preta e vou puxar um leve gatinho. Eu não vou fazer um gatinho muito grande. É somente algo para puxar levemente o olhar dela para cima. Você começa pelo centro dos olhos, passa até o canto externo, tirando o excesso de tinta do pincel, depois você vem para o canto interno e aplica, encontrando com o que você já havia feito no centro dos olhos. Nós vamos puxar um leve gatinho. Então, a técnica novamente, com os olhos abertos, você faz uma linha suave, se direcionando pela linha de baixo dos cílios, fecha os olhos e liga. Nós vamos dar um toque de sofisticação para essa maquiagem, algo um pouquinho diferente. Acima do delineado preto, nós vamos fazer um delineado com a cor cristal, que é essa mais clara, do quarteto Black Tie. Para que ela se fixe bem e a cor fique bem intensa, você vai molhar levemente um pincel, como esse, o chanfrado, bem pequeno. Você vai molhar as cerdas dele e você vai passar na sombra e depois passar acima do delineado preto. O importante é que o pincel esteja somente umedecido e não encharcado com água. Quando você for pegar a sombra, você também não pegue no centro, pegue sempre nos cantinhos, nas laterais da sombra. E você vai aplicando suavemente acima do delineado preto. Você pode ir aplicando desta forma, dando batidinhas muito suaves. Para corrigir as sobrancelhas dela, eu vou usar a nossa solução para sobrancelhas, que deixa um toque bem natural para a maquiagem. Então nós já aplicamos, porque ele já vem com este pentinho. E você já penteia e deposita o produto sobre a sobrancelha. Você pode pentear de todos os lados e depositando suavemente. E ele já deixa uma intensidade bem natural, muito bonita para a sobrancelha. Essa solução para sobrancelha é uma solução realmente muito rápida e prática, para quando você quer fazer uma maquiagem bem rapidinha, não gastar muito tempo corrigindo sua sobrancelha, ela dá esse efeito muito bonito para a maquiagem. Eu vou utilizar a nossa máscara Styling, que é uma máscara prova d'água, de longa duração e que tem o efeito de alongar os cílios. Então, sempre lembrando a aplicação. Você olha para baixo, você vai aplicar de cima para baixo, em movimentos de zigue-zague e de baixo para cima. Também em movimentos de zigue-zague. Lembrando que você pode abusar do efeito da máscara. E nos cílios inferiores, nós também vamos aplicar. Só que nós não queremos aquele efeito boneca. Então, nós vamos aplicar na raiz dos cílios, sujando suavemente e puxando muito suave, sem dar um efeito muito emília nos cílios inferiores. E para finalizar o look, eu vou utilizar o nosso batom mate na cor boca, em todo o lábio dela. Lembrando que o nosso batom mate é enriquecido com vitamina E. Então, ele deixa os seus lábios bem bonitos, hidratados e sedosos. Esse foi o nosso look delineado black and white, para vocês arrasarem aí durante o dia ou a noite. Aguardo vocês para os nossos próximos tutoriais. E nos acompanhem no nosso canal do YouTube. E nos acompanhem no nosso canal do YouTube.